Olha, e o presidente Lula visitou no Mato Grosso do Sul um frigorífico no estado. A cerimônia contou com a participação do governador Eduardo Riedel, do PSDB, da ministra Simone Tebet e também do ministro da Agricultura, Carlos Favaro. A presença também do embaixador da China no Brasil. Diversos deputados federais também estiveram presentes nesta cerimônia. Em sua fala, o presidente celebrou a parceria comercial do Brasil com a China e destacou a presença do embaixador. Ele disse que pretende mostrar imagens deste ato para o presidente do país asiático Xi Jinping. Nos últimos 15 meses, o Brasil abriu 105 novos mercados em 50 países. Lula afirmou que o Brasil tem capacidade de exportar, produzir com qualidade e tem também mercado para consumir. Ele falou ainda sobre a desigualdade e a importância da qualificação profissional. E lembrou que recentemente foram anunciados 100 novos campos de Instituto Federal de Educação em todo o país que vai ajudar a formalizar e qualificar essa mão de obra que pode trabalhar. Nos frigoríficos, por exemplo, a gente lembra que recentemente a China habilitou 38 novas plantas comerciais aqui no Brasil, o que tem, claro, levado também a investimento de empresas do setor. A gente está vendo aí as imagens da TV Brasil desta cerimônia que aconteceu na última sexta-feira lá em Mato Grosso do Sul. Foi lá para embarcar a carne bovina para a China. A gente está vendo aí as imagens da China.